Mas com essas atividades que a gente vem fazendo ao longo desse tempo, com essas várias organizações que a gente trabalhou, a participação dos jovens é fundamental para que haja a manutenção e a difusão da agroecologia. Atualmente, a gente está com um projeto aqui em parceria da UFC, do MSB, com jovens. São as quatro escolas do campo aqui do Ceará que fazem a formação de um curso técnico em agroecologia e que me convidaram. Estou tendo o prazer de fazer esse apoio para a juventude na questão das práticas agroecológicas. A gente nota um interesse muito grande e muitos deles já estão empreendendo, ou seja, já estão desenvolvendo as atividades agroecológicas nas suas propriedades, dos seus pais e, junto a isso, fazendo outro link da agroecologia que a gente tinha deixado um pouco de lado, que ia estar os próprios jovens registrando isso e na forma de TCC, de artigo científico, de trabalho para publicação, como um trabalho de conclusão de curso da universidade, como um artigo que irá sair nas revistas científicas. Então, juntou os dois lados da agroecologia, o saber popular e o saber popular da juventude com a ideia da academia de estar produzindo o novo saber e sendo isso registrado na forma de artigo científico para congresso, para livros e trabalhos. Então, está bem poderada e encaminhada a nossa juventude rural. Excelente. Isso nos dará, no caminhar do processo, nos dará a resiliência que necessitamos, que cada vez vai se renovando diante das adversidades que vão surgindo, porque a mudança climática atualmente vai avançar e continuará avançando. Pois, para freá-la hoje por hoje, teríamos que parar muitas das atividades que estão em andamento nisso. Então, assim, fico muito feliz de saber que isso está acontecendo. Estão nascendo novas correntes que vão puxar para frente. E também que tem essa aproximação mais da universidade com o campo, envolvendo os jovens na formação e tudo. muito, muito bom. É muito bom. A gente tem esse acompanhamento que está terminando, esse é um curso técnico de segundo grau aqui, em agroecologia para cerca de 50 jovens das escolas do campo. E no próximo mês, agora em novembro, vai estar iniciando também outro curso, que são com 40 mulheres das comunidades rurais do Ceará e do Rio Grande do Norte, em parceria com a UFC e o grupo Tramas, o Núcleo Tramas, com essas mulheres trabalhando a agroecologia, a justiça ambiental e a qualidade de vida através de alimentação sadia. também irão fazer uma visita, a gente também fomos convidados para fazer mais um módulo de práticas agroecológicas, que é o que eu gosto de fazer, é o nosso trabalho que a gente já vem desenvolvendo com todo mundo, de ter essa ideia da ideia na cabeça e mãos na terra para fazer acontecer mesmo a nossa capacidade de desenvolver a alimentação sadia através de uma cidadania que realmente contemple todas as pessoas e todas as criaturas. Por isso que nós estamos com esse tema de juntar mais a questão do campo com a comida e a cidadania, que se muitas pessoas não fazem muita conexão do que estão colocando no prato, que exatamente interfere no que está acontecendo no campo e que também é uma questão de cidadania.